E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, sejam bem-vindos ao especial clássico do Palestra de Balneário. Hoje estou eu aqui, Diogo Metelo, e não vai estar presente o Gonçalo Martins, infelizmente, mas temos aqui um convidado especial, João Araújo, que já esteve, inclusive, em outras análises a partidas do Sporting. Bom dia. Bom dia, Diogo. Vamos passar já à análise e começava por te perguntar o que achaste desta partida que pôs aqui, frente a frente, os dois primeiros classificados do campeonato. Acho que foi um jogo com mais pendor para o lado do Porto. A primeira parte é, sem dúvida, quase todas as oportunidades que surgiram foi do lado do Futebol Clube do Porto. O Sporting só foi através de bolas paradas que conseguiu chegar à baliza de casilhas, através, principalmente, de cantos. Na segunda parte já foi mais equilibrado o Porto também fruto de, se calhar, de uma primeira parte com tanta oportunidade. Pensou que na segunda pudesse ser, ou fosse, o Sporting fosse mais fácil conseguir chegar ao golo, através de tantas oportunidades. Se calhar relaxaram um pouco e pensaram que mais tarde não decidiam chegar ao golo. E o Sporting também, se calhar fruto da palestra ao intervalo de Jesus, já conhecemos como é que é o LESC, já teve mais, já teve melhor ofensivamente, já criou mais oportunidades. Na segunda parte já foi muito mais equilibrado, mas também o cansaço com os jogos para as competições europeias a meio da semana, no Toast, nas duas equipas, que foi, ambos os jogos foram muito exigentes e houve mais erros e dos erros houveram mais oportunidades, mas, infelizmente, para nós adeptos não houveram golos. Mas acaba por ser um resultado que, se calhar, agrada aos dois. O Porto, se calhar, fica com... queria mais por o que produziu, mas também lhe agrada porque não perdeu a liderança. Sim, nem perdeu a liderança, nem sofreu, assim, grandes consequências. Até porque depois o Marítimo e o Benfica acabaram por empatar e, portanto, manteve-se tudo ali nos quatro primeiros lugares, igual. Mas isso depois vai dar origem a uma pergunta que eu estou a fazer no fim. Entretanto, também acabo por dar a minha opinião desta partida. Lá está. Concordo com aquilo que tu disseste. É uma análise, de facto, daquilo que se passou. Mas acho que o Porto, no início, parecia que poderia até começar a perder com a quantidade de cantos que o Sporting consegue ter. Aliás, penso que nessa parte inicial do jogo, Gelson, é que foi ali o desequilibrador, a conseguir criar as maiores oportunidades. Sim, em quase todos os jogos parte sempre dele, daquele lado. É o que ajudou, se calhar, mais criativo da equipa e parte sempre dele os desequilíbrios. Mas também temos, quando aquele plano não funciona, também temos de encontrar outras soluções. E penso que neste jogo não te dá muito mais. Não existiu assim muito. Normalmente, também agora, nos últimos jogos, tinha aparecido a inspiração do Bruno Fernandes, aqueles grandes golos. Mas neste jogo não teve muita bola. Não deu para grandes coisas. Claro, sim. Depois até acabou por ser substituído. Mas já lá vamos. Mas não achas que também essa parte do Sporting não ter conseguido criar foi também por algum mérito defensivo do Porto, de Marcano e Filipe, que estiveram bastante bem. Sim, acho que tem sido o espelho da época. São as duas equipas que menos gols sofreram e isso também notou-se. Porque estão fronte a fronte as duas melhores defesas. E em especial a dupla de centrais do Futebol Clube de Porto, acho que funciona muito bem. Por acaso, quando o Marcano chegou não era muito admirador dele, mas acho que faz uma boa dupla com o Filipe. E isso às vezes um central pode ser muito bom, mas se não estiver ao lado com quem faça uma boa dupla, não funciona tão bem. E eles notam-se que entendem muito bem, tal como o Sporting. Este ano com o Mateu, acho que funciona bem com o Atos, porque ele tem um bom pé esquerdo e o com o Atos do lado direito, e acho que funciona bem. E acho que isso nota-se nos gols sofridos, principalmente. É, mas eu por acaso também ia elogiar a defesa do Sporting. Bloqueou bastante contra-ataques do Porto, e acho que o aspecto mais negativo foram aqueles passos falhados de Mateu para Jonathan Silva, que acabou... Quer dizer, ouvi a bola passar à frente ou a bola atrás. Achas que isso também condiciona muito os ataques do Sporting? Normalmente o Jonathan estava sempre ou uns passos à frente, ou punham-lhe a bola antes um pouco, ou às vezes estava antes e punham-lhe à frente, e isso por acaso não estou-se cá. Se fosse o coentrão, não sei, se estivesse bem fisicamente e tudo, aí era diferente. Mas o Mateu, por acaso, é um central que eu no Barça não admirava muito, mas por ser, também ali temos que ver que é um grau de exigência muito maior, não é? E está de uma das melhores equipas do mundo. Mas acho que no Sporting tem dado bem, mesmo a sair a jogar, eu não conseguia ver a sua velocidade no Barcelona, mas aqui nota-se que é um jogador rápido, no Barcelona, nunca lhe vi essa característica, também se calhar estava ao lado dos jogadores muito rápidos. Sim, é assim, é mais complicado. Aqui nota-se, principalmente contra o Barcelona, viu-se lá aquele corte ao Messi, e que ele conseguiu recuperar, e se calhar muitos diziam que já não conseguia. Mas, até acho que foi uma boa opção que ele tomou, e para aqui, acho que foi a melhor opção que ele tomou. Que é bom para o Sporting, se calhar é bom para ele, se fizer uma boa época. Claro, é exatamente isso. Agora, eu também diria que, nessa parte da construção do jogo, principalmente na primeira parte, vamos falar agora um bocadinho disso, parece-me que não houve uma grande pressão da dupla de avançados do Porto, do Marega e do Abacar, ou seja, eles estavam lá, mas não fizeram uma pressão como se tinha visto, por exemplo, contra o Portimonense, ou o Moreirense. Portanto, até havia algum espaço para a bola andar ali na defesa do Sporting, mas depois, o processo de construção, ou metia a bola no Gelson, e ia ver o que ele fazia, ou então era assim mais complicado, porque depois o Porto recupera a bola e saía nos ataques que eram bastante perigosos. Concordas? Sim, acho que o Porto atrás deixava o Sporting sair, mas depois, quando a bola caía no meio-campo, lá no Bataglia ou no William, o meio-campo do Porto caía, pressionava em cima e normalmente recuperava a bola e saía para o contra-ataque ou para o ataque organizado, mas ganhava sempre a bola em todos os duelos no meio-campo. Acho que foi isso. que fez a diferença na primeira parte. Sim, aliás, a tendência depois até se inverte, porque quem acaba o jogo a ganhar mais desses duelos é o Sporting, porque, de facto, na segunda parte as coisas inverteram. Qual é que achas que foi, assim, a mudança fundamental para isto acontecer, a nível das substituições, até, não sei se passa tanto por aí, o que é que achas? Eu acho que foi, sobretudo, a palestra do Jesus ao intervalo. As substituições. Entrou o Bruno César, não vi nada de diferente. E entrou o Podense, mas já no fim, já não vi acrescentar nada. Mas eu também olhava para o banco do Sporting e não vi nenhum jogador que pudesse... O único que podia mexer mesmo era o Podense, se entrasse mais cedo. Mas não tinha... O Yuri não tinha sido convocado e mesmo tinha jogadores que mostravam que, por norma, não acrescentam ou não poderiam mordar muito o jogo. Sim, e desta vez, Palhinha acabou por não jogar frente ao Porto, como já tinha acontecido na época passada. E, depois, do lado do Porto, Herrera, penso que esteve 10 minutos a mais em campo, já não rendia tanto. E a entrada de Otávio não acrescentou grande coisa à equipa. E também, depois, a saída de Brahim e a entrada de Corona não deu muito para ver de Corona. Brahim até fez um bom jogo, mas perdeu-se um pouco em faltas. E o Soares entrou, mas também, lá está, não deu tempo para ver a sua exibição. A bola não lhe acabou porque não lhe chegava muito. Mas ainda, agora, eu acho que tu irias destacar Rui Patrício, principalmente na primeira parte, que impediu bastantes golos, assim, com defesas bastante boas e de dificuldade elevada. Sim, é o Rui Patrício que faz lembrar há uns anos, quando era o nosso pronto-socorro. Nos últimos anos não tem sido preciso e ainda bem, é bom sinal, mas é bom para mostrar que está sempre lá, mesmo estándo uns períodos sem ser tão preciso, quando é preciso, mostra que tem trabalhado bem e que está sempre lá para a função dele. E isso só dá confiança aos adeptos, não estão de confiança no seu jogo de pés, que é uma coisa que é sempre mais complicado, mas dentro dos postos mostra sempre que está presente. Sim, aliás, ele salvou mesmo o Sporting, porque, por exemplo, naquelas jogadas, até de contrato-ataque rápido, digamos, aquela jogada, por exemplo, que vai o Herrera sozinho ali pelo meio do campo, mas depois ele acaba por decidir mal e remata para fora, mas há todas as outras jogadas, principalmente que passaram por Brahim, em que ele consegue passar a defesa e também com triangulações com Abubacar e com Marega e depois aqueles remates perigosos, aquele em arco que ele defende no canto inferior esquerdo do Patrício e também... Acho que até a melhor defesa foi aquela do Abubacar que ele saiu e uma palmada tirou a bola. Sim, essa é muito complicada. Aliás, ele já teve bastantes lances em que acaba por consentir o penalti porque é um lance muito complicado, não é? O avançado tira a bola e acaba por ser... Tem que chegar rápido. Tem, e foi o que aconteceu. E não ter medo de meter a palmada e tirar a bola. Sim, até porque naquela imagem em slow motion por trás nota-se mesmo a mão ali a chegar primeiro. Foi por pouco mas conseguiu e já se sabe se fosse se fosse uns segundos depois já era penalti. Claro, sim, sim. E também eu não sei até que ponto era difícil ao Abubacar conseguir chegar mais à bola porque ele fez em termos de ser avançado ele fez o que fez o que lhe competia. Exatamente. E o Patrício do outro lado fez o mesmo por isso é que não resultou em gol. Exatamente. Agora, na segunda parte e isto atenção se na primeira parte o Sporting acaba por dominar em cantos e não consegue porque aliás os cantos foi um problema e vou entrar aqui nos cantos da segunda parte porque a bola ficou sempre no primeiro jogador do Porto à entrada da área foram cantos mal cobrados. Na primeira parte ainda tinha ali criado perigo com o Danilo a tirar a bola sempre para mais cantos e na segunda aqueles cantos foram mal batidos. Sim, e o Jesus estava sempre nas imagens mostrava que o Jesus sempre no estilo dele chamar a atenção para o Acunha que se não tinha força para bater mais e por acaso fiquei admirado. é um jogador que normalmente bate muito bem as bolas paradas como o Porto no Porto o Alex Teles também gosto muito mas no Sporting na segunda parte se calhar foi às vezes pode ser mesmo desgaste jogando muito muitos minutos também se calhar perde forças mesmo nas bolas paradas e se calhar não tinha já não tinha tanta força para meter a bola ao segundo mas também quando é assim eu acho que deve dizer a outro para ter só um batidor de bolas paradas e chamava um colega e ia lá bater a ver se se dava outra oportunidade aquilo marcou bastante e nunca resultaram em emprego nenhum lance exatamente eu diria até que Daz Vost não apareceu muito neste encontro foi bem marcado pelos defesas a bola também andou sempre ali nas alas era a única forma também do Sporting conseguir ultrapassar o meio campo mas também esses cantos mal batidos a bola acabou por nunca lhes chegar achas que o Daz Vost podia ter feito melhor ou foi mérito da defesa do Porto conseguir anulá-lo melhor podia sempre fazer se marcasse um gol fazia melhor acho que a dupla dos centrais de Porto havia sempre um pouco perto e não deu muito espaço o que tornou o seu trabalho muito mais difícil mas um jogador que fazia se calhar falta ou o Jesus gostava de ter disputado que era o Dúmbia podia sempre trazer algo novo ao ataque estava aluzinado não foi possível sim até por acaso nesse aspecto o Sporting apresentava mais baixas o Porto apenas tinha o André André mas o Fábio Coentrão também era de facto uma melhor opção se ele estivesse em condições físicas jogando o Jonathan ou o Quentrão nota-se mesmo na sair a jogar e mesmo tabelas mas acho que o Coentrão vai ser sempre assim até o final ou até a meia da época vai jogar um ou dois jogos depois vai-se ter que repousar porque foi muito tempo parado e ele também é um jogador nota-se que é um jogador acho que é do problema do joelho que é um pouco frágil limitado e tem que o Jesus tem que jogar com isso por isso é que vão ter um um suplente com ritmo e tem que também ter um pouco qualidade nota-se muita diferença quando joga um e joga outro claro aliás agora lembrei-me o Ricardo Pereira do Porto acaba também por não jogar também foi uma baixa à última da hora mas isso vem na linha do seguimento que em termos de laterais o Porto até está bem servido enquanto pronto o Sporting tem assim nesse aspecto algumas limitações o Porto acaba por ter ali 4 lá e 1 que pode fazer também qualquer posição sim para mim o Porto é um clube que está melhor servido nas laterais tanto os titulares como olhando para o banco fiquei admirado por acaso não jogar o Maxi quando passava e é sempre um jogador que qualquer adepto gosta e esta opção mostrou que se calhar é a terceira opção por acaso fiquei um bocado admirado porque eu violei onde mais como suplente alternativa ao Teles na esquerda e meter em vez do Ricardo está ou acho que está a dizer ao Maxi que se calhar é a terceira opção não sei como é que o Maxi reage é uma situação eu sempre que vi o Maxi em Portugal já há muitos anos foi sempre titular é a primeira vez que eu vejo suplente e agora mostrou a terceira opção quer dizer ali com o Ricardo a aparecer e depois é assim o Lion tem trabalhado pelo menos antes depois quando houve ali aquela pausa também para as seleções o Sérgio Conceição já tinha lhe dito e disse isso em conferência de imprensa que lhe prometeu que ele jogasse sim que ele jogou no jogo a seguir porque de facto o Lion ainda não tinha aparecido a jogar também mas acho que vai ser é uma gestão que tem de ser feita ali entre o Maxi e o Ricardo e o Lion outro aspecto e há bocado estávamos a falar das bolas paradas eu achei que o Porto não aproveitou nada os livros e os cantos que teve aliás teve dois cantos e aquele livro principalmente o último que foi mal batido portanto ok foi difícil a Matrícia até estava lá mas podia ter sido melhor aliás acho que foi inventar nas jogadas em que é pôr a bola demasiado para fora da área para depois cabecear para dentro e esse aspecto em que curiosamente no jogo do Barcelona é através de um livro assim que a bola vai lá dentro e o Barcelona marca achaste que aí também houve esse aspecto a bola a bola ressalta não lançamentos mais vai receber e cabeceia para trás normalmente o Porto ou o Sporting fazia isso através de piscina e o Porto também fazia às vezes é uma opção mas normalmente se resulta em lanços os treinadores ficam muito irritados porque são lances com as mãos um lançamento ofensivo se meter uma bola na área é diferente de um counter que é uma bola que é no pé que é muito mais força pelo braço que seja com muita força que tenha uma situação que a defesa deve controlar e acho que os treinadores não gostam muito se esses lances criam um perigo mas ao nível dos livros o Porto acho que não tenho assim um um batedor de livros mesmo daqueles uma pessoa via um livro e dizia já vai ser golo pelo menos não me lembro assim e o Sporting nota-se isso este ano nos outros anos não tinha ninguém em especial se calhar o Adan mas não era daqueles batia mas não marcava muitos golos livres e este ano o Sporting é impressionante do Bruno Fernandes então lá até eu sempre que eles vão e também pelo que já mostraram neste início de época nós sabemos que pode resultar em perigo é bastante maior sim mas isso que tu dizias quer dizer quando joga o Alex Teles para marcar livros pronto é aquela bola mais em jeito mas até resulta Abraimi andou a marcar golos de livro lembro-me por exemplo contra o Lille no playoff da Champions é principalmente para a Champions é principalmente para a Champions claro uma montra ali ele esforça-se mais mas quando há em jogo um Sérgio Oliveira que tem um ramado potente sim estava-me a esquecer desse o Sérgio Oliveira por acaso é uma característica dele é batedor de livros ou seja cantos mas neste jogo sempre que havia um lance ele estava lá por perto ou bater ou era uma das possibilidades mas nenhum resultou em lances muito perigosos mas é uma característica sim por acaso não estava a lembrar do Sérgio Oliveira que apareceu mais agora E agora passando mais um pouco às declarações que acachaste das declarações de Jorge Jesus e também do Sérgio Conceição que ambos que dizem vão ser campeões E não podiam dizer outra coisa nessa altura tenho que dizer como a Rui Vitória tenho que dizer o mesmo e acho que e a mensagem tem de transmitir isso que é possível e também só estamos a dois pontos entre um e outro o Benfica vai mais para trás mas também não é irrecuperável por isso tem que ser essa a mensagem e é o estilo deles como o Sérgio Conceição a responder antes a desse jogadinho e se lhe a pena vir a Lisboa por causa do que Jesus tinha dito no final do Barcelona é o estilo próprio de cada treinador Mas achas que afeta esses jogos psicológicos ou já estão habituados pelo menos da parte de Jorge Jesus penso que ele já está habituado Sinceramente nem sei se os jogadores ligam ligam-me a isso eles dizem aquilo mais nas conferências para jornalistas escreverem aquilo como o Conceição disse aquilo que podia não sabia se havia de vir a Lisboa perder e disse logo ponham isto estava-se a rir a dizer ponham isto na capa amanhã já sabemos como é que é a imprensa às vezes só ponho o título que lhe convém as pessoas não sabem o contexto há esse aspecto muitas vezes nas conferências de imprensa há sempre alguns recados para alguns jogadores e assim umas deixas mas pronto se calhar não ligam muito agora apesar desta jornada nos quatro primeiros lugares terem empatado isso mexe com a psicologia da equipa das várias equipas ou por outro lado pronto continuamos aqui com pontos desmanteve-se tudo e podem pensar assim dos três eu acho que quem mexeu e quem vinha a mexer mais acho que foi o Benfica porque tinha uma hipótese de recuperar pontos e tinha uma visita difícil vinha de resultados negativos e era um bom jogo para inverter isso não conseguiu e com certeza foi a equipa que abateu mais esta jornada o Porto se calhar porque produziu o Benfica aquele sabor amargo queria se calhar uma vitória mas acaba por não ser um mau resultado mantém-se em primeiro continua igual sim e até atenção foi numa no estado de Alvalade sim já fechando um Benfica há alguns anos acho que eram 45 derrotas que já levavam nos confrontos de todos fora de casa acho que estava empatado era assim e portanto isso também é o peso da história tem de estar assim relacionado mas o Porto consegue e acho que também desde 2013 depois de um clássico não ficava na liderança do campeonato e isso acaba por pesar principalmente em tempos difíceis de 4 anos sem vencer sim é o que eu disse não perder continuam na liderança e acho que esse é que era o objetivo principal já passou mais uma batalha digamos assim os chamados testes já em frente ao Alvalade na luz costuma-se dar melhor ou tem melhor histórico nos últimos anos do que ganhar Alvalade por isso eles ficam insatisfeitos por um lado porque não ganharam porque produziram mas conseguiram outro objetivo ou o maior objetivo que tinham que era continuando a liderança muito bem e quais é que são assim as tuas expectativas para quando quando a Liga voltar agora que vai haver a pausa para as seleções o que é que achas vai mexer muito com os jogadores por exemplo eles estão juntos assim todos os dias e têm as suas dinâmicas e depois às vezes estas pausas ficam por ser mais no seu timing para alguns para recuperar como é o caso do Fábio Contrão e assim só é bom agora como Jesus disse para outros que vão o Acunha por exemplo que vai para a Argentina ou o Coates que vai para o Uruguai vai fazer viagens gastar muito tempo e isso acho que não é bom para o Sporting porque chegam cansados eles depois chegam e um dia a seguir já têm jogo como normalmente acontece para esses não é bom mas para os que ficam é bom também para recuperar uma semana mais de repouso que é para continuar a estar competitivos para os jogos nem chegámos ao final da primeira volta ainda falta muito e é preciso sempre estes períodos para recuperar um pouco exatamente ora eu agradeço teres vindo e de facto analisar este jogo que foi bastante rico a nível tático posicional e também com alguns brilhantismos a nível individual agradeço a tua presença e espero que volte em breve é só por um gosto que venho cá e espero que da próxima vez venha comentar uma vitória no Sporting sim muito bem então aqui ficou este especial clássico do Sporting Clube Portugal zero Futebol Clube do Porto zero e vamos ainda ter um programa sobre a oitava jornada um forte abraço até a próxima Viernes outra vez Coco Loco e te veo reflejada na televisão e porque duermes em Madrid e despertas em Tokio mientras o clima não pode ser melhor e porque brilhas o caminhar mientras amarras tu pelo e piensas em cantar e Transcrição e Legendas Pedro Negri